São Paulinos e São Paulinas, passamos de fase na Copa do Brasil, uma grande exibição, um placar histórico. Vamos atuar com responsabilidade, o time lutou muito, adorei a estreia do Rigoni, é verdadeira estreia hoje, e de todo o elenco, muita disposição. Vamos continuar com a mesma pegada, humildade e pés no chão.